Essa daqui, cara, torcedor do Vasco vai ficar revoltado, né? Você já não está revoltado. Andrei, Andrei Santos pode ser emprestado ao Palmeiras e ficar no clube até ou agosto ou final do ano. É inacreditável. O Vasco vendeu ele por 12 milhões, é isso? Está aqui 82 milhões de reais, então acho que foram 12 milhões, alguma coisa do tipo, talvez um pouquinho mais do que isso, no início do ano. E ele não pôde jogar porque não conseguiu o visto para jogar na Inglaterra. E aí ele tem que ser emprestado, porque ele precisa jogar. E aí seria emprestado para o futebol brasileiro e para o Palmeiras. O torcedor do Vasco vai ficar louco com isso. Com toda a razão, porque a venda foi muito mal feita do ponto de vista financeiro. Foi uma venda baixa. E mais, que não garantiu e não assegurou ao Vasco essa possibilidade dele, em sendo emprestado pelo Chelsea, ter o Vasco como prioridade. O Rudinei falou assim, a venda foi boa, o cara só jogou Série B. É verdade, mas ele tem talento, a gente sabe que ele é um talento muito fora de série e queria jogar bem na Série A. Então eu esperasse para vender, esperasse um pouquinho para vender. Porque ele vai ser um dos grandes dessa função aí no futebol brasileiro nos próximos anos, assim a gente espera. Então a venda foi ruim e uma venda que não assegurou o Vasco essa possibilidade de contratá-lo por empréstimo. E aí a gente pensa o seguinte, por que o Palmeiras? Olhando com a cabeça do Chelsea, acho que faz todo sentido. O Palmeiras hoje é um time de estrutura europeia no Brasil, não só em termos de qualidade da sua infra para os jogadores, como também da forma do time de jogar, de ter um método quase que europeu de jogar futebol. Por ter um treinador europeu, obviamente, mas por ser um time taticamente muito forte. Então eu não tenho nenhuma dúvida que o André vai crescer muito, vai continuar a evolução dele como jogador com a camisa do Palmeiras, se ele realmente for confirmado como reforço do Verdão para o resto do ano. Nas mãos do Abel Ferreira, que é o técnico que fez jogar muita gente, e especialmente os volantes. Olha o que ele conseguiu fazer em algum momento com o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, o Patrick de Paula até já com o Lucha tinha aparecido bem, continuou com ele, depois teve quedas, mas o Menino a mesma coisa e voltou a jogar muito bem. Zé Rafael, o Danilo. Cara, ele pega os jogadores nessa função, nessa posição e faz esses caras jogarem. Os caras jogam bem nessa função com ele. Então eu acho que o Palmeiras vai acertar em cheio com a vinda do André. Vamos ver se ele vai ter condições de jogar muitos minutos. Mas o fato dele jogar a Libertadores era fundamental também nessa negociação para o Chelsea, porque aí vai facilitar que ele consiga esse visto de trabalho para atuar na Premier League. Então, um reforço de ótimo nível, eu acho, para o Palmeiras. E que para o futebol brasileiro também. É um cara que jogou muito agora no Sul-Americano, no Sub-20. Repito aqui, o talento dele parece ser muito grande. Preciso fechar a janela, começou a entrar bichinho de luz aqui. O talento dele parece ser muito grande. Então, nesse primeiro momento, é possível que ele comece no banco no Palmeiras. Mas se ele se desenvolver na medida que todos esperam, ele pode muito bem ocupar uma posição de titular no Palmeiras. Jogar muito e já chegar, não para brigar por posição no Chelsea, porque lá a concorrência é muito mais alta. Mas já chegar bem mais pronto, passando pelas mãos do Abel Ferreira. O torcedor do Palmeiras está feliz, o torcedor do Vasco está ou vai ficar revoltado. Sim, porque é doideira pensar que o torcedor já ficou puto na hora da venda, porque não concordou com os valores. Em reais aqui, o nosso palestra fala em torno de 82 milhões. Vamos ver se no GE tem... Se no GE tem em euros, se eu queria saber em euros ou libras aqui. É, não está falando. Mas se eu não estou enganado, foi em torno de 12, 13 milhões de libras, né? E aí o Vasco já ficou puto, porque a venda foi ruim. E agora ainda vai ter que vê-lo voltar para o futebol brasileiro para jogar em um outro clube. O Pedrosa informando aí que ele deve chegar já no final de semana para assinar com o Palmeiras. Então, grande contratação. Acho um belo reforço para o futebol brasileiro. Acho que vai ser muito legal a gente ver esse garoto jogando uma Série A. Jogar a Série B não tem nível de comparação, é competitiva, mas em termos de qualidade não dá para comparar. Ele já se provou um moleque super promissor na Série B. Agora no Sul-Americano, capitão do time, um dos principais jogadores, fazendo muitos gols, inclusive. E voltando ao futebol brasileiro, acho que ele tem tudo para jogar bem, para ser relevante, para se desenvolver, que é o mais importante. E chegar bem no Chelsea como um reforço com mais possibilidade de minutos do que ele teria, mesmo se tivesse a licença para trabalhar na Inglaterra agora.